Agora olha que notícia triste, afogamento no interior do estado. Foi nesta sexta-feira, no povoado Moita Redonda, em Aquidabã. Emerson Santos de Jesus, de 14 anos, se afogou ao tomar banho numa barragem da região. O corpo de bombeiros foi acionado, mas antes da chegada da equipe, a família conseguiu resgatar o adolescente. Emerson foi encaminhado ao hospital do município, onde foi constatado que ele já estava morto. Neste fim de semana, nesses últimos, nós temos mostrado quatro casos de afogamento foram registrados no estado. E a equipe de resgate do corpo de bombeiros faz um alerta. Põe aí na tela. No estado de Sergipe, esse mês, essa semana, já o quarto afogamento que a equipe Mergulho faz o resgate. Porém, isso está acontecendo devido a tanque, barragem, assuntos, teria aumentado o nível da água. E as pessoas que os matam no local house, quando vai querer entrar, o nível aumentou e ocorre o afogamento. É muito preocupante, então fica a orientação que fiscalize seus filhos para que evitam o mamão nos locais, que o nível da água está alto. Olha, é importante informar que a equipe do tenente coronel foi atender a ocorrência voluntariamente, viu? Não estavam de plantão. Olha o dedinho aqui. Isso é amor à causa, amor à profissão. Então, infelizmente, o corpo de bombeiros, toda essa equipe aí está sofrendo porque não tem equipamento, não tem efetivo. E quem sofre mais com isso é a população. Tá sucateado. É demais para os meus sites. É demais para os meus sites.